E aí gente, queridas seguidoras da Mai, então eu sou a Amília da Mai há um tempinho, eu moro nos Estados Unidos, em Boston, eu criei um canal pra vocês, tá acompanhando a minha vida, minha rotina e também compras, valores, a diferença de vida que é do Brasil para os Estados Unidos e eu queria convidar vocês pra vir se inscrever no meu canal e acompanhar essa nova fase da minha vida, eu tô super ansiosa, deixa também lá nos comentários do meu vídeo o que vocês gostariam de ver por aqui, eu também sou mãe de dois, tenho um casal e eu tenho 20 aninhos e é sobre isso, eu espero muito vocês, eu conto muito com vocês pra gente bombar esse canal, obrigada Mai, beijão e não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein gente? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal Gente, eu vou começar um vlog do nada, que é assim que funciona, tô saindo agora, são 6 horas da noite, a gente vai no mercado e a gente vai comprar um lanche hoje pra gente comer, então antes de começar esse vídeo, esse like é muito importante se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue também no Instagram, acho que eu tô em tempo real com várias pessoas eu tô falando que essa é a primeira vida, vai no meu Instagram, então roda a vinheta e bora lá pro vídeo Pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero super indicar o canal pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é o canal da Tainara, ela é uma brasileira que mora lá nos Estados Unidos e lá ela vai contar a experiência dela morando lá e muito mais gente, corre pra se inscrever e comenta no último vídeo, vem pela Mai Gasta a laranja, era pra eu ter lavado ele hoje, só que aí não deu tempo Aí quando é que eu vou na roupa, ele tá todo bagunçado, mas não vou mesmo, vou penteando Pelo meio do caminho, tá tudo certo Ah, então tá certo Tá certo então Não, não é somente, você botou as coisas certinhas que tava valendo o negócio, não foi? Então pronto Ai gente, meu cabelo precisa de uma tintura, né? Olha isso Ó, o preto já tá aqui embaixo, ó Botei um pouco que eu não passo preto no meu cabelo De vez em quando dá louca de querer descolorir, passar uma tinta de outra cor, vermelho Mas aí eu penso bem, antes de fazer essa cagada, porque eu sei que eu vou me arrepender Porque agora meu cabelo pelo menos tá melhorzinho, assim Quando eu hidrato ele, lavo ele, fica bem Minhas pontas tão só zoadinhas, né? Tem hora de cortar isso aqui, ó Tá ponta tripla isso aqui Gente, comprei biscoito ali na loja do Matheus Porque esse biscoitinho aqui, gente, tá um real Aí eu aproveito, ó, pego um de cada sabor Comprei também do Visconde, que fala? Visconde também, que é bem gostoso Comprei suco lá, porque é baratinho, R$0,35 Comprei pão de cachorro quente Se o hambúrguer não tiver aberto lá Tá um real, gente, cada saquinho Eu comprei quatro Pronto, chegamos na lojinha de mamãe e bebê Que eu detesto entrar com essas crianças Sou uma péssima mãe Por favor, quem manda te guardar meus filhos Não manda chocolate, meu filho fica assim, ó Foi a Bete Ela viu que eu tava de TPM e falou assim Vou te mandar chocolate Aí mandou chocolate e dois latão de cerveja, adoro Gente, eu tô querendo botar esse aqui lá no salão Olha, que perfeição isso aqui Mas olha o precinho também Razoável, né? Que isso? Qual que é o preço desse aqui da toalha aqui? Essa área aqui é uma das áreas piores Vamos mostrar aqui, ó A mais barata Vamos pegar uma mais barata Mais barata que não tem barato, né, hoje em dia, né? Cara, na minha época eu queria isso aqui, ó Eles não brincam com as coisas de bolha de gude Eu amo, filho, eu quando era criança, adorava Olha o helicópterozinho, R$7,49 A criança lá, criando, a criança que habita no Peterson pedindo alguma coisa, ó Eu só vinha aqui pegar rifa Não era nem pra não estar aqui nessa parte Alô, irmão, 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 esse ano, dois, três Vai brincar com as coisas aqui? Não Eu faço R$50,00 A parte que eu mais amo, gente Tava tão precisando de uma base nova Deixa eu ver Esse é meu delineador também Meu delineador acabou Ai, Jesus, não posso ver um negócio desse, não A facada do meu core É tô boneco É tô boneco Aqui não, né, velho É tô feminina Peguei minhas rifinhas Quem quiser participar, a gente sempre tá na primeira descrição do vídeo Peguei caderno de caligrafia pra... Ele escolheu a massinha, Peterson? Não, ele trocou, ele quer a molinha Tem certeza, filho? E aí pra eles escreverem, porque ele não tá escrevendo o calendário, mas fala Vai começar a escrever hoje Hoje, hoje tá tarde, meu amor Não, não tá hoje Mas enfim Olha esse garoto, gente Só tem idade Quer dizer, tamanho, né? Idade e tamanho Olha pra lá, olha pra lá Não para pra foto, não? Pé, sim, as crianças sumiram E eu não vou ficar procurando, gente O mais barato tá Camil Céu, zó Jaca torta Eu vou... Eu acho que ele tá solto, né? Vou pegar um Pega uma ou duas Oi? Ah, tá aberta aqui? Ah, tá aberta Tá 4,89 Pessoal, nem consegui mostrar mais lá no mercado Começou lá, descarregou Mas a gente comprou batalha Que a gente vai fazer cachorro quente hoje Arroz, esqueceu do feijão É, maionese, ketchup Tomate, cebola Pimentão, que vocês gostam de ficar em casa com também Duas caixinhas de leite Suco Biscoitinho E o punzinho que a gente vai comer hoje E sabe quanto deu essa brincadeirinha aqui, gente? E o detergente que já tá ali sendo utilizado Deu R$78,00, meu povo R$78,00? Não é esse não Você nem pegou o papel, eu acho Aí, ó R$78,00 nessa brincadeirinha Não Peraí R$78,00 no mercado E R$16,00 no mercadinho Comprando aquele negocinho ali Esse aqui foi o quê? Não é esse não, vida? É? De hoje? Não é Ah, aqui na papelaria também, ó Naquele lugar da mamãe e bebê A gente gastou R$46,00 Meu Deus do céu Que loucura Isso aqui foi só naquele negócio do brinquedo lá Da rifa Só paz, hein? Estou fazendo agora o cachorro quente Gente, não repara naquele fogão sujo, não? E o outro pra tomar banhozinho, ó Pra limpar o... Gente, vai esperar ali Pra gente fazer o cachorro quente pra gente comer Que eu tô... O neném tá pedindo cachorro quente Tá com fome Ele tá falando Ele tá falando Vou limpar o quê, filho? O Google Não, ele falou que é amor Vai valer o pito, papai Ele tá falando Vou limpar o pito dele Oi, pessoal Voltei, já é outro dia Nem tomei café ainda Mas as crianças já tomaram Esse moleque deitou de novo A gente tá dormindo na sala esses dias Porque a gente gosta de ver televisão E televisão só tem na sala agora E agora o Rainha tá aqui no momento do quê? Lidagem! Tá estudando, gente, ó Tá estudando Só que tem que, ó Dar um espacinho aqui Deixa a mamãe apagar Não, eu já... Deixa a mamãe apagar Ele tem que fazer isso aqui, ó Porque ele não tá querendo fazer na escola Ele tem que ficar fazendo em casa com ele Até ficar craque, né, meu bem? Gente, menino Tão viciado no Lucas Neto Nunca vi, meu Deus Tem o outro lá capotado Mas como eu tava falando Eu fui interrompida por uma criança linda Maravilhosa, gostosa De mamãe, né Esse brinquedinho viciado Esse brinquedinho E eu achei que ele ia deixar de lado Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu vou gravar outro vídeo, né E meu celular tá ficando sem espaço Porque essa criancinha aqui Fica baixando 30, 40 Gente, esses dias eu desinstalei Uns 45 jogos no meu celular Como que deu? Também não sei Melhor que meu celular é 128 GB, hein E agora tem um monte aí Meu celular tá travando até pra editar, gente Não, não sei o Ococs Não sei o Ococs Mas eu apaguei tudo, gente Na raiva Na força do lote Não sei o Ococs Sai, eu não vou apagar Um beijo enorme No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, todo mundo Esse Ococs tem mil doodora Cops Uhum E aí Eu tá aí também Doodora Cops Manda beijo Tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau